Gente, eu vou começar a limpeza e o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó, essa vasilha, né, que vocês estão vendo, essa vasilha de sorvete. Aí eu vou colocar um pouco de detergente, ó. Esse é o neutro. Esse produto, ele é ótimo, muito bom. Ele tira toda a gordura, toda a sujeira, sem nenhum tipo de trabalho. Então, você só aplica e isso já sai. Só que eu vou usar ele misturando no detergente, ó. Ele é esse multiuso aqui com álcool, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho. E eu vou colocar água. Vou pegar essa escova, caso eu precise, né, gente? E aí eu vou começar a limpeza, tá, gente? Eu não vou ficar falando. Vou gravar aqui pra vocês, ó. E vou deixar uma musiquinha rolando aí, tá bom? Então, vamos lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Essa quantidade Legenda por Sônia Ruberti 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 aqui de sabão e é isso aí agora eu vou colocar aqui pra funcionar tá colocar aqui pra funcionar como se fosse lavar roupa normal, né aí eu coloco no nível 4 da água e vou colocar aqui pouca suja tá não, vou colocar suja que aí vai fazer o procedimento e aqui eu vou deixar tá, enquanto isso eu vou organizar aqui a prateleira gente, deixa eu falar pra vocês sobre essa dica que eu falei do produto vou até mostrar pra vocês de novo tá, é isso aqui, ó ele vem com álcool e só façam essa misturinha que vocês vão amar eu passei aqui, ó rapidinho sai toda a sujeira tinha umas manchinhas aqui embaixo porque essa prateleira era a que eu usava com produto no banheiro lá no interior e aí quando eu cheguei de mudança eu coloquei ela aqui e não tinha feito a limpeza geral, né eu só queria organizando logo as coisas aí só limpava-se por cima mas com essa misturinha saiu tudo ficou muito limpinho e o cheiro incrível cheiro de limpeza não tem aquele cheiro perfumado muito perfume porque tem outros produtos inclusive que eu já usei e eu gostava muito que tipo, dá uau, né eu gostava muito porém que o cheiro era muito forte eu ficava com enxaqueca mas esse não esse é super de boa aí o que eu vou fazer vou colocar o desinfetante lá em cima como ele é muito pesado não muito mas ele é o que? 2 litros eu coloco aqui a gente tem o pedra gente, outra dica bacana também é você pegar os potes de sorvete pra reutilizar esse aqui, por exemplo eu coloco sabão porque eu uso esse sabão em pó eu não gosto de usar o líquido e aí pra não colocar na gavetinha eu coloco jogando mesmo tem até vídeo aqui onde eu mostro quando eu faço na lavagem das roupas vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem como que eu faço aí eu reutilizo dá pra colocar abombrinho também dá pra colocar várias coisas tá? aí aqui só organizando e aí Started as a whisper, message from a new world I'd never known Something about it felt like, I've been waiting my whole life Is this home? I can hear a return, calling my name Gente, finalizei aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou Olha só, aqui do lado eu coloco esse saco com várias sacolas dentro Aí eu amarro elas assim, ó Deixa amarradinhas, ó Aí eu coloco aqui, tem algumas que não estão, porque meu esposo traz e colocou aqui Eu tenho que revisar, ó, essa aqui é uma grandona Aí eu amarro e deixo aqui dentro Aí aqui tá a máquina Que eu lavei, né, tudo, ó Limpei todinha por fora Tá bem limpinho, ó Chega que tá brilhando Aqui em cima Olha só como vocês podem ver Eu limpei Passei a escovinha aqui, ó Já tinha muita terra Pelo jeito ainda tem um pouquinho, ó Mas eu vou tirando com o tempo Aqui, gente, ainda tem aquele plástico que vem, ó Eu decidi não tirar Tá vendo? Deixei aqui Aí tá bem limpinha Limpei o vídeo por cima Aqui, ó Como eu falei, tá bem aqui, ó Tenho que pedir auxílio do meu esposo, né Pra tirar aqui Até tiraria Mas eu não sei como desencaixa Aí olha só como que ficou limpinha, gente Aqui dentro, ó Olha só aquela sujeira que tinha aqui, ó Saiu tudo Cheirinho de limpeza Maravilhoso Olha Limpinho Tudo limpinho Maravilhoso Uma delícia O cheirinho O cheirinho incrível Aí aqui em cima Olha só Dei uma organizada Aqui Coloquei amaciante Aqui é sabão Ali é o sabão de barra e a escova Como dei a dica pra vocês, né De organização Usar os potes de sorvete Pra organizar as coisinhas de vocês Aqui também daria pra pegar outra Pra colocar o bombril Em peças E aqui tem um resto de sabão Aqui tem um sabão em pasta Pietra cantando no fundo Ali tem um limpa alumínio Aqui é uma esponjinha Que boa O produtinho, né De limpeza do fogão E de outras coisas E os desinfetantes Esse aqui é do meio estrasado Ainda tem E esse aqui de lavanda Muito top Esses desinfetantes Eu super indico pra vocês, tá E é isso, gente E aquela baguncinha Que tinha aqui, ó Tirei tudo Ali eu coloquei o detergente Essa prateleira Ela Foi o meu esposo que comprou Ele comprou pra colocar As coisas dele na época Aí eu vou ver se ele vai querer vender Se ele vai guardar Ou se vamos deixar aqui por enquanto Aí eu deixei aí pra me auxiliar De repente dobrar os panos de chão Colocar dobradinho aqui Em organizadores Por enquanto tá assim Sem nada Aí eu deixei aí Paninho E é isso, gente Tudo limpinho Simples Porém Organizado, né Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Espero de alguma forma Ter incentivado vocês A Darem uma limpeza aí Na Na área de serviço de vocês Por mais que seja um tanquinho Por mais que não tenha Não tenha máquina de lavar o tanquinho Que tenha somente a pia, né Dê uma limpeza Façam em geral Porque também a nossa pia precisa ser limpa, né Ficar com aquele cheirinho de limpeza Então façam isso com todo amor e carinho Coloquem amor Na hora de limpar Porque vocês vão ver Que tudo fica mais fácil Eu comecei a limpar aqui Confesso que Apareceu um gato preto ali Olha aí Não tá dando pra ver Mas ele tá bem Também ele Então, gente Confesso que Quando eu comecei a limpeza Eu não estava com coragem Porém Eu fiz com amor Carinho E no final Vale muito a pena Esse resultado Incrível Cheiro de limpeza E é isso Por isso que eu resolvi Fazer esse vídeo Pra incentivar De alguma forma Vocês a fazerem A limpeza Tá bom Então é isso Um grande beijo pra vocês Que Deus abençoe Você e sua família Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau